Galera, é o seguinte, ontem dia 6 teve aí a grande final do Campeonato Mundial de Coggio Bael, que infelizmente o Brasil não foi campeão, mas ficaram entre o top 4 do mundo, que já é muita coisa, então parabéns a todos os jogadores aí da Galores, né, que ficaram entre os top 4 do mundo. E qual que é o Knife, galera? Teve diversas armas ali diferenciadas que foram usadas no campeonato, porém teve uma delas que foi a que mais foi usada. Todo time que você via, o cara tava lá usando. Inclusive o time que foi campeão tava usando, que é a nossa querida Type-19. Foi assalto por equipe que pareça mais usada no Mundial. Então obviamente que eu ia deixar passar sem roubar, quer dizer, copiar a classe dele. Então por isso que eu vim aqui, ó, fui lá no Mundial de novo, fui assistir ele e peguei a classe de um dos pro players, que no caso foi o Unling, que pra mim foi um dos players que mais jogaram bem de Type-19 e copiei essa classezinha aqui, galera. Essa classe é do monstro do Unling. Eu até deixei aberto aqui, ó, se liga. Tô com uma das partidas abertas aqui, galera, se liga. O Unling nessa partida aqui contra E20, que foi a grande campeã ali do Mundial, tava com 39 kills. E a partida nem tava pra acabar ainda. Tava 214 a 190. Ele já tava com 39 kills. Então o cara é diferenciado. Pra mim foi o melhor player ali, né, com uma Type-19. Então por isso que eu peguei essa classinha aqui dele, tá bom? Tira-tira o printzão aí, aproveita e deixa o likezão aí embaixo. Se inscreve no canal se você quer ir paraquedas. Vou jogar a primeira play com a Mítica, que foi a que eles utilizaram ali. Depois, obviamente, que eu vou jogar com a arma padrão pra ver se essa classe funciona também, né, meu parceiro? Pô, bem que poderia ganhar um summitzinho, um stand-off, né, mano? Um mapa que os caras jogaram e eu não competi. Mas hackneyard é sacanagem, meu parceiro. Eu vou dar a volta aqui pela base dele já, mano. Porque eu sempre rujo direto e não dá muito certo, mano. Cadê os caras? Cadê os caras? Opa! Opa! Se importava, tomava. Eu parei, meu parceiro! Eu já vim! Aqui é mais um. Aqui é mais um ali no meio do Neida. Olha, o cara tava cuidando o Costa, irmão. Tá maluco e tá parecendo competivo. É ele aqui, é ele aqui, ó. Vai ficar parado aqui, meu irmão. Hum! Quase ele errei. BP 50, safado, mano. Ó o caralho que eu não tinha lá. Ah, meu parceiro! Boa, ele veio todo mundo. Vambora! Onde? Ah, óbviozinho, velho. Caraca, não é possível, mano. Só vê ele em mim essas bagagens, irmão. Quebra esse ponto aí, time. Tá muito merda, tá muito merda. Tá, o moleque é imortal. Peraí que tá a cara com a costa. Não, 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 não. Hum, me salvaram muito, me salvaram muito, velho. É isso. Minhado! Vai fora! Cara, ela deleta demais, irmão. Tá maluco, meu parceiro. Ah, ele veio por baixo. Ô, ô, ô. Deixaram o cara vir pelo campo aberto, mano. É foda, velho. O cara levanta todo mundo. Black's MG. Foi também. Eu tenho melhor, levei todo mundo. Vamos parar. Calma, calma, que o lugar se esquentou. Tô com medo dos caras. Ah, deram. Tacaram bem. Eu morro. Eu fui Jeff. Prova-se pra nós daquele jeito. Cuidado, irmão. É isso. O time nasceu aqui, mano. O resbara, mano, parceiro. Eu tô. É, eu vou vir pra cá já, mano. Se o meu personagem pular, eu já vou dar a volta. Toma! Like, TMG. Respeito, prepare. Vamos meter o louco, mano. Ah, botar o escudão lá, mano. Nice, nice, nice. Entrou o escudão. Ixi. Aqui é o meio do arco. Nice, bom time. Tô achando. Sarabase, não? Caraca, peguei muito, filho. Pegou o Golias, velho. Qual que é coisa, eu puxo o Golias. Não dá, galera. Essa cara tá muito boa, mano. A type é muito quebrada, irmão. Caraca, moleque. Vopo! Que avanço, voltei, time. Elevei todo mundo, pô. É isso. Pera, eu vou tacar aqui em cima, mano. Calma, galera. Tô concentrado. Tô concentrado. Eu tenho que colocar meu IPL pra carregar, mano. Meu Deus do céu. Tá, coloquei pra carregar. Nice. Cara, o nice já é próximo, hein. Hum, my free post. Bom. Não sei onde que eles estão nascendo. Vai vir pra nós. Daquele jeito. Vou a escape pelo meio. Não, não. Os caras estão nascendo aqui, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Aí ele veio. Ele mochou, ele veio. Puta que pariu. Eu tava muito esticado, irmão. Caraca, eu joguei muito. Tô com 21 aqui o Jag, mano. O sonho do Luke vai acabar por aqui, mano. Esquece, esquece. Porque se eu não pegar, pão, já era. Dá, ele tava em cima. Ah, não tem ninguém aí. Minhado. Tem mais um. Quase matei ele, mano. Fala que eu vou nesse ânculo, irmão. Mas se é o contrário. É, é sorte, né, rapaziada. É sorte, mano. Pior que pra quebrar o próximo ponto agora... Não vai ser fácil, não. Bora. Eu sabia que ele tava aí, mano. Eu ouvi o passo dele, mas tinha o cara na esquerda também, mano. É, pelo menos a galera que segurou, mano. O cara aqui? Eu ouvi o passo aqui. Ó, tem cara na costa. Ixi, mas pegaram o helicóptero. Enlouqueceu. Láxia MG. Boa. Eu pedi F. Caraca, é muito tempo de bang, mano. Esse bang é muito bizarro, irmão. Pior que eu tô nascendo longeão, velho. Acontece, acontece, time. Pô, mas vai ser difícil usar esses golidos aqui, hein. GG, consegui pegar golidos. Vamos, protege aí o time. Se o meu time não for proteger, já era. Se é rapaziada, não me protegeu, morro, mano. Cadê meu time? Cadê meu time? Ih, já era. Já era, já era. Ninguém me protegeu, meu, mano. GG, 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 GG. Meu time simplesmente ignorou e foi buscar aqui, mano. Aí é foda, velho. GG, agora já era. Só se a galera quebrar. Caraca, mano. O pessoal viu usando golinhas e simplesmente deixou eu lá, sozinho, isolado. É isso. Pelo menos eu tô pegando ponto, mano. Larga essa MG aí, irmão. Eu sei que teu cara corta, mas vou puxar ponto. Eu fiz a parte, é com vocês. Eu fiz a parte, mano. Nasci aqui, nasci aqui. Fica pra cá, fica pra cá, time. Boa. Cadá no canto. Mano, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar parado aqui. Tá aqui, ninguém me tira. Boa. Não sei onde que eles estão vindo, mano. Tá aqui, ninguém entra, irmão. Já era, moleque. GG, meu parceiro. Caraca, que que foi isso, mano. Eu jurava que ele ia perder, pô. Pra mim, na hora que o meu golinha destruiu, a partida já tava... Já era deles. Na hora que o meu golinhas foi de F, eu já tinha que entregar a partida, tá legal? Porque, mano, eu usei golinhas e um player me protegeu, mano. Ninguém botou um trofezinho pra mim, mas GG, não tinha o que fazer ali. Foi partidas, pelo mesmo jeito, o time no final começou a pegar ponto. No final, rapaziada, começou a entrar a ponta ali, fazer o BJ. Então, graças a isso, a gente ganhou, meu parceiro. GG, mano. Ela deleta muito, mano. Ela parece uma SMT. E aumentando que ela parece uma SMT, que você consegue deletar de perto, de média e longa distância, ela deleta também, porque ela não tem o Q. O alcance de dano dela é bom também, lógico. Não é parecido com uma DH, com uma VP50. Só que ela é muito boa, mano. Ela é uma arma muito completa e fácil de se jogar. Parece que você pega ela hoje e já joga há 15 anos com ela, tá ligado? Pô, GGzada. Bora mais uma play. Só que agora eu vou tirar a mística dela. Que a gente sabe que é diferenciada. E vamos colocar aqui, ó. Cara, vamos... Pô, essa Qzinha aqui é bonita, mano. Vamos jogar com essa daqui. Nem sei de onde que veio. Colocar visual padrão. E vamos fazer uma play para ver se a versão normal dela também funciona com a classe do Oling, mano. Vamos lá. Pô, e a Ativismo fez a boa, meu parceiro. O Summit de cria type agora, ó. A versão padrão dela, mano. Vai o Charmão? Não, sempre alguém passa aqui. Não é possível. Espera. Opa. Tem cara em cima. Cara em cima e cara embaixo. Passou, foi eu. Vem. Volta. Voltou pra morte, meu parceiro. Vou embora, meu time. Vou também daquele jeito. Hum, jogou muito, jogou muito, jogou muito. Ah, ele veio por cima, caraca, mano. Lá é ele. Eu jurava que ele tinha vindo pelo armazém, velho. GG, o time tá contestando. Vapo, vambora. É, a versão normal dela pode perceber que treme um pouquinho mais, hein. Não sei se eu tô maluco, mas a primeira coisa que eu percebi de longe é que ela treme um pouquinho mais que é a Mítica de longe, mano. Nossa. Virou pó, virou pó. Ó o Charmão. Toma. Vambora. Ah, ele tava lá de novo. Caraca, ele voltou pro mesmo lugar. Que cara pilantra, mano. Aí tá melhor, né, irmão? Aí tá fugindo do personagem. Cala pra cá, cala pra cá, time. Toma. Muito melhor. Galera, um naipe, mano. O que eu percebi no Mundial, através dos chineses, é que eles usam muito o hip-in-fire. De perto, os caras só tiram o hip-in-fire. Então, mano. Sempre que o cara ruxar você aí de perto, mete o hip-in-fire. Nem abre a mira, velho. Repara bem. Assista o Mundial de novo e repara bem nos chineses. Os caras só, mano. Os chineses. A galera da Filipina e tal que ganhou o Mundial. Mano, os caras só usam o hip-in-fire de perto, mano. É bizarro. Aí não, aí não, mano. Olha o bem que os caras acertaram. Vai lá, irmão. Me protege, me protege. Toma. Crava aí, crava aí, time. Estou nasci lá do outro lado. Cadê eles? Me tive ninguém, irmão? Não sei, não sei onde ele está. Toma. Boa. Eu vou, mas você vai junto, parceiro. Caraca, já nasci aqui, mano. Aí eu estou tendo sorte, mano. Aí a sorte está do meu lado, guerreiro. Ou não. Não, me salvaram muito. Pô, Bioca, tem um cara no ponto, hein. Tem um moleque dentro. Ai, meu parceiro. Eu vi no Vant, mano. Ô, moleque, dando a volta. Só cravar, só cravar, time. Vaza. Medi louco. Foi também. Colchou no... Ó, tem cara vir pela neve. Ele está pensando mesmo que ele vai dar a volta. E ele deu a volta. Ele conseguiu, ele conseguiu. Nunca critiquei. Vaza. Me pôr, spawn? Spawn, mano. Pô, também vou embora. Respeito da minha type. Caraca, do lugar é melhor que a versão normal do que a versão mística. É uma pinha também, né, mano? Você me dizia, é bem melhor que o... Que o hack nem arde, velho. Quebra ali, quebra ali, time. Ah, ele puxou o operador. Ai, é foda, mano. O cara puxou o operador no último segundo, irmão. É bom que ele já fez eu nascer aqui, então... Tudo calculado. Ele está aqui, ó. Ah, não? Porra. Ele não veio por aqui? É, ele resolveu ir pelo meio, mano. Não entendi o porquê, mas tá bom. Melhor pra nós. Ah, agora sim, ó. Dois caras vim por aqui. Primeiro. Minha daça, boa, irmão. É isso, entra nesse ponto. Nice. Trofes vim pra nós. Toma. Eu morri. Eu fui Jeff. Tô com medo dos caras vim pela neve, mano. Vou ter que fugir, vou ter que fugir, velho. Nice. Vamos, time. Acontece ponto. Mano, eu preciso destruir esse golias. Merda. Tá muito merda. Só destruir, time. Entra não. Cê é bom, que não ganhei muito. Vai, irmão. Ai, eu pirei. Boa, boa. O time levou, o time levou. Caraca, eu joguei muito agora. Eu peguei golias, meu parceiro. Já vou tentar o dançar na próxima. Ah, não, mano. Me salvaram, hein? Acabou a bala. Puta que pariu. Boa, time. Levei, levei, levei. Só quebrar. Se pular, vai tomar. Agora flipou, hein? Não flipou esse pau? Mudou, 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 mudou. É, obvio que meu time não pega ponto ainda, mano. O meu time não pega ponto. Meu caim foi embora. Qualquer coisa, eu puxo o golias. Tô chegando, chegando, time. Boa. Só mais um. Não sei onde ele tá. Boa. É isso, é isso, é isso. Sem segredo, parceiro. Caraca, jogando muito, mano. Tô parecendo chinês, hein? Tô parecendo um rapaziada que ganhou. Não queria falar nada, não. Mesmo, cara. Esse ficou puto. Aquele cara tá puto. Chegou. O cara usou aquele laser. Tá de sacanagem, irmão. O cara lançou o laser do nether, irmão. Vai lá, crush. Boa. Levei, pneu, matei. Não vi de onde, só matar time. Ah, morri pela sentry gun, velho. Caraca, sentry gun dos caras. 360, né, mano? A minha não mata nem na frente. Boa. A sentry gun infinita? Ela vai cair até o final, é isso? A sentry gun do cara? Não, não morre. Não destrói. Vou camperar aqui em cima. Minha dor. Opa. Tá embaixo? Cara, o crocrané pode perder ainda, hein? Toma. Toma. Toma esse crocranouco aí, aqui, mano. Caraca, moleque. Pega esse hunk. Pega esse hunk, time. Eu vou tentar soltar o Goliza aqui agora, mano. Se eu perder esse Goliza, a gente tá ferrado. Vou meter o louco. Protegeu. Protegeu, time. Protect me, bro. Vamos. É isso. Goliza não perdi. Ainda. Ah, eu vou deixar você aí, mano. É, nossa. Ganhamos nem. Eu não vi o Goliza. Mas tá bom demais, galera. Tem diferença, obviamente. Tem diferença da mística pra normal. Só que... Dá pra trocar do mesmo jeito. A maneira é muito boa. A type é muito boa. Alegado, olha isso. Pelo. Que parceria bom. Porque a mídia de pé da type 19 não é uma mídia de pé ruim. Não é aquelas almas padrões que tem uma mídia de pé ou... Você não consegue enxergar nada. Não. Dá pra você usar tranquilo. Lógico que a mídia de que a gente viu de longe, inclusive, eu percebi... Que a mídia de que ela treme muito menos do que a normal. A normal ela dá uma tremedia ali visual. É muito maior do que a mídia de que a terega foi. Eu acho que eu joguei melhor aqui do que... Do que no Hakeninara. Olha que no Summitzinho também do T. É uma. Summitzinho. Não tem. É o 36kg daquele jeito. E o que você achou? Ela bate de frente com a BP 50? Ou é só no competitivo? Que dá pra usar ela. Comenta aí se você chegou até aqui. Se inscreve no canal e vai, ó. Aparece mais dois vídeos aqui pra você continuar. Porque se você curtiu esse vídeo aqui, com certeza você vai curtir o outro vídeo. Fechou? Então eu queria aqui, ó. Em um desses dois vídeos. E continua aqui no canal. Fechou? Mas é isso. Você falou. Depois de estar junto. Até o próximo vídeo. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.